Enquanto isso, eu só vou deitar aqui, pra dormir. Quê? Só vai dormir? Eu vou, esperar o meu dinheiro ficar ruim. Ah, você já tem dinheiro, Rafa. E agora? É, e agora, né? Agora eu vou dormir. Não, não dorme! Não, não, não! Oi, gente, o Rafa tá dormindo, gente. Eu já sei, vou fazer o seguinte, eu vou dar um super grito pra acordar ele, Rafa!